Em uma cidade do interior Morava um casal com grande alegria Depois de um ano que eram casados Um lindo filhinho em seu lar nascia Todas as noites aquela criança chorando tanto Seu pai não dormia Em um certo dia ao amanhecer Aquele homem tentou fazer Com seu próprio filho uma covardia Para se livrar do filho inocente O seu pai carasco deste modo agiu Fez uma canoa e gravou seu nome Colocou a criança e soltou no rio Num lugar distante a canoa encostou A criança chorando pescador viu Aquele homem cheio de esperança Tentando salvar aquela criança Para sua casa urgente seguir Ali foi vivendo aquele inocente Que naquelas águas foi encontrado Na companhia do pescador Tornou-se um homem muito honrado Formou-se em direito numa faculdade Ganhando diploma de advogado Em seu escritório guardou a canoa Que tinha o nome de uma pessoa Que há muito tempo nela foi gravado Um dia chegando em seu escritório Um homem estranho sentiu emoção Ao ver a canoa em seu nome gravado Foi logo dizendo eu peço perdão Você é meu filho menino da canoa Eu sou seu pai e recebo a benção Dizendo perdoa meu filho querido Ali de joelhos muito arrepentido Morrendo e remorso apertando sua mão Amém Amém.